Olá pessoal, sou o André e estamos aqui em volta para mais um vídeo e desta vez pessoal estamos aqui e ela voltou, a série que todo mundo amou, a série mais esperada voltou Batalha Pixelmon e hoje continuando com a aposta e ele ainda estava a ganhar 2 a 1 Estou aqui com o meu melhor amigo, um amigo muito bom, um amigo que aceita batalhar comigo Luan Olá pessoal, sou eu Luan Como posso falar inglês? Nossa, essa foi uma das piores intros que eu já vi em toda a minha vida, sem ofensas Bom pessoal, Batalha Pixelmon voltou, estou muito feliz desta série ter voltado Eu espero que o Luan também esteja feliz Estás feliz? Sim Sim estou Juntem ao Darkseid para derrotar o Andrew Ah não Ah é? Sim Bom pessoal, por esta bela volta da série deixem o vosso like Por favor, vamos tentar explodir de like como vocês sempre deixam Por favor, esta série vocês amam demais, demais, demais Vocês amam esta série Eu também amo gravar esta série Então por favor, deixem o vosso like Que se vocês querem mais participações do Luan deixem o vosso like também E digam nos comentários Ih, já foi derrotado Tchau Skorupi Bom Bom pessoal, eu acho que eu vou ter uma certa vantagem desta vez Porque eu ganhei um Moltres, mas nunca se sabe Né? Nunca se sabe Qualquer coisa pode acontecer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lilup Nossa, não tiro vida nenhuma Ai É necessário isso Era necessário isso É Porquê? Acho que agora vais morrer Oh, será que não Não, vou morrer mesmo Magic power Hum Morreste Na verdade era earth power, né? Mas tudo bem Sim Eu te desisto Pokémon tipo psíquicos Tá Eu nem sei se isto era psíquico Deixa eu ver Não Era normal Não, era normal Era normal Sim, mas estou a dizer psíquico Thanks Aí Ah, ok Não, mas é um ataque que ele ganha, né? Sim Tá, só vai Ok Vou usar este ataque aqui pessoal Porque ele ataca duas vezes Ainda por cima é de um tipo que é muito bom E não tirou bosta nenhuma Mano, este Pokémon tipo o que? Fire Blast O meu Ah, o E o teu O teu é fogo e pedra Pelo que parece Sim É Esse é um Turkle Eu conheço ele Ele é tipo fogo E acho que pedra Mas acho que ele é mais tipo Fighting Como posso dizer Ah Ah Ah, a luta dela Deixa eu ver Eu estou a ver Hum Ele é só tipo falho Ele é tipo fogo Fogo? Caraca, mas para um só fogo ele está Ele não recebeu tanto dano de psíquico O fogo Vai Ai, foi o meu ataque Fuck What the hell? Será que eu vou ser esculachado por um Turkle? Sim Um Turkle O Turkle é um dos piores pokémons da história Estou a falar sério Ele é um dos piores Porque ele ataca muito devagar Espera aí Vai Eu vou usar o Brave Bird Por favor Vai Staraptor Isso Staraptor Esculacha Agora só falta mais quatro Ah, eu estou ferrado Tá Já sei quem usar Toxicroak Eu sabia Toxicroak O lutador acho que não vai fazer efeito Não, por acaso Não Ela é venenoso Ela não é fantasma Ela é venenosa Exato O lutador não afeta o fantasma Mas eu acho que afeta o Poison O mundo Pá, vou usar este ataque Se eu morrer, morri Paciência Não, não deu certo Não foi tão efetivo não Ainda abaixei a minha defesa e a minha Coisa Oh Ai Nossa Senhora, eu vou perder Eu vou perder Vai Vou ver Não 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 Estamos aqui, né André? Nossa Senhora, velho Morri para onde eu recolho Que bosta Tá, girafarigo Escondetes Vai Vai Timbur Mostra o teu Mostra a tua evolução que és forte Vai Timbur Eu vou perder para o Eu só tenho o Moltres, mano Se o meu Moltres não vier com ataques bons Estou lixado Uh, veio com ataques bons Obrigado Podia ter vindo com o Rooster Mas tudo bem Ah, mas eu também vou perder Eu gastei um Pokémon d'água Ah, vou perder Ainda falhei o meu ataque Você tá de sacanagem com a minha calha Hum Vamos ver esse Shockwave Eu vou perder Eu vou perder Não Não Vai Moltres Se tiver alguma chance Para mim, André Borges É hora Que você vai morrer Com o seu Moltres Podias parar de falar em inglês, né? Ah, ouça da vida! Ouça da vida! Não Vai Vai Pelo amor de Deus Eu vou perder Não tem como Se os teus forem mais rápidos Vou perder Já era Sim Bom Vou tentar dar um dano Nem consegui Tchau Moltres Tchau Minas Onze misterioso Droga Tá 1 a 0 Pelo amor de Deus Tá 1 a 0 por lá Não Já comecei a A volta da série Eu já vou começar a perder? Ah não Não posso permitir Se eu ganhar mais uma vez Já ganhei Eu sei Uhhh Ok, agora é que esta batalha vai ser bonita Giratina versus Genesec Giratina Giratina Genesec Cartana Mais um outro aí d'água que eu não sei Mas acho que sei lá Eu tenho de um Ultra Beast Uma outra Beast? E há uma cartinha É verdade a Cartana É uma outra Beast Eu queria saber qual é o outro Pokémon O outro Pokémon que eu tenho é d'água Só que eu não faço a menor ideia qual é Ok Vai Vamos lá pessoal Vamos ganhar Deixa o vosso like Deixa o vosso like Porque nós vamos ganhar Agora para mim Ok Vamos ver se isso é suficiente Vai Vai Troca Ok Perdeu um pouco de vida Eu acho que nós estamos a perder vida E os ataques estão bem efetivos E os ataques estão bem efetivos Por causa de que? Por causa do Do Ah! O outro Pokémon é o Remoraid Ok Espera aí Ele morreu agora Não 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 Eles ainda estão vivos Só está Só ainda não mostrou a imagem Tá O noctal é voador Tá O noctal é voador né Tá Acho que eu vou perder dano se não me engano Eu sei que o teu é tipo terra e Nossa senhora Ai Eu morri para o meu recall Nossa senhora Esses recalls estão muito a peixe Fogo Orra Tá Pá Vou usar este né Sei lá Eu quero deixar os cois Vou escrever o meu polvo mutador Glob Globobos Nossa Eu não sei porque o teu Remoraid não está a aparecer Eu acho que é porque ainda A cartana também não está a aparecer Eu acho que as imagens não estão bem carregadas No meu Não sei Algum Vai Vai Ah só dei 2 de dano Sério mesmo Sério mesmo que eu só dei 2 de dano Ah não acredito Eu vou perder de novo Mentira que um polvo pequeno te matou Também é um Remoraid O Remoraid é um lixo Tá Não sei se eu fiz Vai Genesect Não Vai Genesect 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 Isso Genesect Isso Aguenta como um Um poderoso Não sei mais o que dizer Vai Genesect vai vai não acredito não já não é certo aguenta já não é certo tchau 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 eu tenho duas lendagens uma outra vez mas também tu tens um lendário tens um pálquia tá ai antes que eu vou dar o barco que que eu uso eu não sei o que usar vou usar isto não sei o que usar ai ela usou o ataque certo isso tu sabias que ele era tipo inseto né o cartão o genessect né olha vou falar na verdade na grande nem sabia que ele é tipo inseto pensei que é mais metálico não ela é inseto e metálico estás a ver nossa vai cartão se eu matar o que se eu matar o coisa é beast boost exatamente boa 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 quer dizer eu espero que tenha ativado o beast boost mano porque as outras as outras bichos são assim mano eu não sei se é o quanto bufo ah mano eu vou arriscar se eu tiver eu não vou bufar porque senão pelo amor deus isso é isso vai cartana vai cartana e vai cartana ativa o beast boost ativa o beast boost isso beast boost beast boost chora beast boost vai bispo se desão vai helicante fizeste mau erro porque ela é d'água e eu tenho um ataque de de erva se bem que tu só tinhas dois pokémons d'água né vai isso vai tchau 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 vai cartana salva o jogo vai e oi palca chora de jant man com te sul vai bichos de twist bichos de bichos de bichos de不对 vai E aí não sei um nome aí já era já do cara o que é bom porque eu vou ganhar porque euumbs agora eu dearsa gat ganho a cartana e salvo a batalha mas ainda mas nada tá ganha ainda pessoal Última batalha e vamos ver quem vai ser o vencedor. Mano, pior que a outra batalha foi monstra, mano. Foi muito monstra. Tá. Oh, fuck my life. Zero a hora, girate. Ok, agora que eu perco mesmo. Ah, mas vamos perder. Eu vou perder. O gajo tem um girate que é psique e metal. O gajo tem um shadow palco que é. O gajo tem um zero a hora de gelo. Um zero a hora que parece ser d'água. Eu não sei se é de gelo ou de água, mas não sei. Eu também não sei. Eu acho que ela é d'água pela cor do coiso. Se fosse gelo, eu acho que teria uma cor mais embaçada. Como se estivesse mesmo a congelar. Tá. Mil tanques. Nossa senhora, eu tive mais experiências com esse mil tanques. Não deu em nada. Seed Bomb. Nossa, também não tirou absolutamente nada. O meu tanque é o quê? Ele é normal, né? O meu tanque sim é normal. Nossa, Luan. Obrigado. Podes ter me baixado a speed, mas pelo menos aumentaste o meu ataque e o quê? E... Como é que chama? Ah, o ataque e a defesa. Obrigado, Luan. É isso muito... Eu não tenho muito ataque para usar para te matar. Eu também não tenho tantos ataques. Bom, agora tens. Ah, eu já descobri alguma coisa. Ok, agora é que eu perco quando ele... Ok, agora é que tu morres. Na verdade, acho que eu vou morrer. Ataca primeiro. Ataca primeiro. Ataca primeiro. Isso! Mil tanques já foi para o Swallot. Isso. Bom, só vai. Só vai. Sabe que neste mapa adicionaram os pokémons de Galar? Eu acho que adicionaram, porque lá no outro adicionou. Tá. Parasect. Nossa senhora. Parasect. Nossa, não tirou vida nenhuma! Não. Porque o meu... E também, tipo... Se eu usar um ataque de... Como é que se chama? Se eu usar um ataque de água, também não vai adiantar. Não vai tirar vida. Ok. Porque ela é derva, inseto. Eu acho. Nossa senhora! Esta batalha vai ser demorada. Ou não, né? Talvez me ganhes. Mano, não tenho nada para usar. A não ser que eu dê um crítico de quê, mano? Vai. Nossa senhora. Eu não tenho mais nada para usar. Só esta batalha... Eu tenho plus poison. Ok. Agora é que eu vou perder. Porque ele tira mais vida que eu e ele ainda. Por cima, ele também tem leftovers. Ou seja. Esse Parasect é imortal. Basicamente. Sabe qual a Terpulse funciona? Eu vou testar. Se não funcionar... Paciência. Já, não funciona. Nada funciona! Nossa senhora. Ai, meu Deus. Mano, ele deixou-me cidad. Você está de sacanagem com a minha cara. Ah, não. Pessoal... Esta batalha nunca vai acabar. Bom, pessoal. Parece que vocês vão ver uma batalha de 10 milhões de anos. Espeitão que vocês... Vemo-nos no futuro. Nossa senhora, velho. Não, eu vou perder. Vou perder. Eu vou perder. Porque tu usaste o seed, estás a ver? Eu estou mais meado. Maldito. Qual foi o ataque? Ah, não. Tu usaste o double-lete do Milton. Por isso é que tiraste-me tanta vida. Pessoal, eu não tenho mesmo nada para vencer. Eu vou perder. Tchau. Não tem como. Tá. Ele é de inseto e erva, se não me engano. Tá. Não faço a menor de eu o que usar. Vai neste, né? Sei lá. Vai querer alguma coisa. Pessoal, tanto... Este ataque aqui não vai funcionar porque... Eu já testei lá no outro. Nossa! Nada tira a vida a este bicho! Oh porcaria! Boa. Sério, Luan. Que vais usar estas... Luan vai usar estas... Eu vou perder por causa do... Eu vou perder. Eu provavelmente vou perder para este coisa. Porque não dá. Não tem ataques. Não tem ataques que tiram a ele. Ok! Descobri um ataque que tirava a vida. Eu deveria ter usado... Mas pelo menos tu matei um ataque. Sim, mas ganha desta vez. Olha que não sei. Olha que não sei. Tu tens dois... Tu tens um mítico... Tens dois míticos e um lendário. Então, nunca se sabe. Olha, ainda estou paralisado. Filha da mãe. O que eu posso usar para te matar? Tá, vou tentar usar isto. Focam ele. Para que é que ele descobriu ele? Ah, véi. Por que é que toda hora descobres os ataques na cagada? Fogo? Morreu. Não sei. Espera aí. Ele é traique. Ele é traique. Ele, se eu não me engano, é de água e elétrico, né? Tá. Nossa, perdeu o pokémon que podemos... Nossa senhora. Mano, não tenho um ataque de erva neste bicho. É por isso que o Megane é uma bosta. Nossa senhora, mano. O gajo não... Errou. E continue a errar, porque eu quero que você erra. Vai, tchau. Não, erra dessa vez. Erra. Erra muito. Quero muito que erres. Muito obrigado por errares. O Zap Cannon 1 é um ataque que é muito difícil de acertar. É só se tiver mesmo uma cagada monstra. Eu devia ter usado o DJ Drain. Mano, eu não tenho nada pra usar, meu. Agora já era. Vou perder. O cara tem que... Olha pra isso. O que que eu faço aqui? Vou continuar, né? Não vai ter jeito. Eu vou perder. Fire Punch. Pá. A sério que esse Girat tem Fire Punch? Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Eu vou dizer que eu já te esqueço. Você tem. Nossa. Tem Fire Punch. Ice Punch, Thunder Punch e Iron Head. Quê? Sim. Olha. Que Girat tem mais ataques psíquicos, mano. Oh, meu Deus. Vou perder. Tá. Eu me lembro bem que esse Girat é psíquico. Também. Tá. Anorif, se tivesse um ataque inseto, eu vou ficar tão feliz. E era óbvio que ele não ia ter. Ok. Vamos ver se Iron Head é seco. Eu vou perder. Não vai ter cão. Vou perder. Olha. Ainda foi Flint. Boa. Olha. Os meus pokémons estão uma bosta em não atacar. Eu sei. Os meus pokémons não sabem atacar, pelo que parece. O que é que eu uso aqui? Ok. Ele tem metal. Metal na vida real acaba com fogo. O fogo acaba com metal na vida real. Será que aqui tá muito, tá? O fogo que faz? O fogo que faz. O fogo que faz. O fogo. O fogo. Eu sabia. Tava na cara. É tipo. Eu fui pela lógica. Tipo. Na vida real. O fogo. O fogo derrete metal. Tás a ver? Eu fui na lógica. Na verdade. Nossa. O teu diácio. Quanto de vida é que ficou pra esse bicho? Seis. É por isso que eu falo, pessoal. Que o Luan é uma pessoa muito cagada. Ele tem muita sorte. Tá, pronto. O diácio já morreu, mas eu vou perdendo a mesma. Não tem como. Ele ainda tem o palco e o zero a hora. A não ser que eu dê um one hit que ele em todos. Não sei como. Esse zero a hora é de que? Esse zero a hora é de que tipo, afinal? É porque pela forma é um zero a hora, né? Eu vou ver. Esse zero a hora é tipo, water e elétrico. Elétrico? Água? Sim. E o nome dele é Death Zero a Hora. Zero a Hora da Morte. Tá bom, né? Fazer o quê? E... E aqui é um Shadow Falcon, que é Dark e Dragon. Eu percebi isso, né, Luan? Pela forma que é um Shadow, era óbvio que ele ia ser alguma coisa de sinistra. Oh, fuck. Nossa, level 67. Bom, ainda bem que eu tenho este ataque. Se funcionar, eu vou ficar tão contente. Boa. Boa. Obrigado. Mas eu vou morrer. Não vai ter jeito. Vou morrer. Foi flinch! Mentira! Mentira que foi flinch! Vai! Continua a flinchar! Continua a flinchar! Só penso que continueis a flinchar! Ou dá crítico! Dá crítico! 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 Não dá crítico! Porcaria! Drop esse seu bosta! Nossa, fica... Luan... Sim? O teu palco ficou frozen! Mas eu vou morrer na mesma. Se eu botar o teu palco é tudo bem. Mas eu vou morrer por causa do coiso. Pessoal, parece que está a rolar muito barulho na casa do Luan Sim Vai Luan Sim Vai Luan, 22 minutos de vídeo Tchau Tchau Shadow Palkia Tchau Shadow Palkia Mas eu vou morrer Agora já era Ou eu te mato por uma forma Ou eu... Meu Deus, que nível é esse de zero hora? Cento menos sete... Ok? Luan, desliga só o microfone, pelo amor de Deus Bom pessoal, com este barulho e com esta vitória Eu finalizo este vídeo Peço desculpa pelo barulho que eu coloco no final Mas espetão que vocês tenham gostado do vídeo Eu venci! Está 2 a 2 E quem perder agora... Está 2 a 2 Mas nada está a ganhar ainda Se o Luan conseguir chegar a 10 Antes de eu chegar a 20 Eu vou ter que imitar a voz do Scooby-Doo E ele vai ter que imitar a voz do Bob Esponja Se eu ganhar Então... Eu vou dizer uma coisa, galera Esse... Zero hora é horrível Porque... O nível... Não é nível É menos Tipo... É menos cento... Menos cento e sessenta e nove O Cassio morreu de um ataque Ainda bem que o meu Jelicent tinha alguma coisa É menos três mil cento e cinquenta e quatro É dizer que a zero hora é fraco Ok... Pessoal, por esta revida Eu não estava nada à espera que eu ia ganhar Mas tudo bem Pessoal, espetão que vocês tenham gostado Da volta da série Batalha Pixelmon Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Se vocês querem mais episódios de Batalha Pixelmon Aqui no canal Ou no canal secundário Inscrevam-se lá Que eu vou deixar na descrição também Para vocês acessarem E é isso, mano Deixa o vosso like Digam nos comentários também Se vocês querem mais vídeos Com o Luan de Batalha Pixelmon E é isso, mano Mais uma espetão que vocês tenham gostado E beijinhos, abracinhos Falou e fui Tchau Dá um tchau, bom Tchau